Olá, boa noite, minha gente. O Metrópolis de hoje começa agora celebrando o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que essa semana foi selecionado para o Festival de Cinema de Veneza, que acontece no fim de agosto. Mais um filme representando o Brasil numa mostra prestigiada, Cunhas Júnior. Que bom, né? Coisa boa, né? Boas notícias sempre. Boa noite, Didi. Boa noite. Boa noite para você que está assistindo. A gente sempre se orgulha disso, não tem como. Não. O longa parte do livro autobiográfico do Marcelo Rubens Paiva, que relata o sequestro do pai dele durante a ditadura militar em 1971. E tem um elenco de encher os olhos. Celton Melo, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro ali, na linha de frente. Então, assim como nas Olimpíadas, a gente está aqui, torcendo pelo Brasil. E claro que em breve nós vamos falar mais sobre o filme por aqui. Por enquanto, olha o que a gente preparou para hoje. Eu sei o que você pensou sobre isso. No clima dos Jogos Olímpicos de Paris, vamos mergulhar na história da primeira mulher a atravessar o canal da mancha a nado. Conversamos com o produtor do filme, a jovem e o mar. Estamos no FIT Rio Preto, festival internacional de teatro. E vamos mostrar a companhia cênica que presta uma homenagem à cultura caipira através da história de Inesita Barroso. E o filme geek mais esperado do ano está entre nós. Deadpool e Wolverine traz a parceria do mercenário Tagarela com o mutante mais invocado da Marvel. O Metrópolis marcou presença no lançamento e vocês, conferem agora. Você está listo? Eu sou o Wolverine. Oi, Sean. Oi, Emma. Bom dia a você. E bem-vindo ao Brasil. Minha primeira pergunta é para Emma. Emma, Cassandra Nova é uma das principais antagonistas dos X-Men comic books. Então eu quero saber como foi a sua pesquisa para construir a sua versão de esse personagem? Eu acho que você colocou muito bem. E ela acabou de ser minha versão de isso. E foi uma verdadeira liberdade. Porque eu acho que você vai ver quando você vê o filme, que nós definitivamente pagamos a sua história, especialmente a sua relação com o X-Xavier. E é muito interessante para explorar. Começamos com os filmes. A primeira vez que eu conhecemos, nós olhamos os panelistas dos filmes. Cassandra Nova é uma das personagens que nunca foi adotado. Não, foi a primeira vez. E é uma grande oportunidade. Sim. Eu acho que Emma está trazendo a Cassandra para a vida pela primeira vez em qualquer escritura. O que eu gostaria de pedir para usar esse suco? O que eu gostaria de usar o Toren e o East. Mas eu não conseguia pensar que eu queria estar lá. João, uma das coisas que eu mais gostei do Deadpool movies é a soundtrack. Life is a mystery. Eu sempre me perguntei como foi o processo de escolher uma música para um filme. Bom, Ryan é um filme de música. Nós usamos muitas músicas em Free Guy, obviamente a Mariah em Free Guy, e muitas músicas em Adam Project, também. mas Ryan fica muito focada em músicas, e Deadpool tem a maior, maior playlist de playlists. Então, quando nós estávamos gravando esse filme, nós tínhamos uma playlist que está no meu celular, como 90 músicas que talvez possam ter a playlist. Emma, como é que trabalharia em uma franquise tão idolizada, e com uma fã-fã-fã-base como a MCU? Eu acho que há muita pressão. Mas, Sean, você colocou isso muito bom quando você fala sobre isso, e diz que há muita pressão, mas também é uma oportunidade de trazer esses incríveis caraceres para a vida, e especialmente, você sabe, Cassandra, que você disse, nunca foi colocado no escritório. E isso é um grande honra. E nós tivemos muito divertido com ela para a vida, e eu acho que os fãs vão gostar desse filme. É apenas nove pessoas, mas o meu mundo todo está aqui, neste filme. E eu não tenho ideia de como salvar ela, mas você, você, sabe como salvar ela. Uma frase que nós estamos ouvindo muito, é super-herói fatiga. Há, de fato, super-herói fatiga. Eu não sei se há super-herói fatiga, porque apenas quando as pessoas falam sobre isso, que o Batman vem, ou algo que vem. Eu acho que há fatiga quando as filmes se sentem previsível, e o mesmo. Eu acho que há fatiga quando as filmes se sentem muito relianta no digital visual efeitos. Eu acho que a fatiga instantly vai se derrubar quando as audiências se acham algo desesperado. Eu amo esse cartão! Muito bom, no Clima das Olimpíadas, nós vamos falar de um filme que tem tudo a ver com as competições que começaram em Paris. Estreou na plataforma Disney+, A Jovem o Mar, que conta a história de Trudy Adderley, a primeira mulher a cruzar a nado no canal da Mancha entre a Agra-Bretanha, e a França. A nadadora, que também era medalhista olímpica, é vivida pela atriz Daisy Ridley. E o repórter Cadunovais, novamente, já conversou com o lendário produtor de Hollywood, o Jerry Bruckenheimer, que falou um pouco sobre os desafios em contar essa história. How far is it across? It's 21 miles across. Currents changing every few hours. Freezing water, the hardest test in all of sport. Hi, Jerry. How you doing, man? Good, huh? I can't do. How you doing? We are here to talk about Young Woman and the Sea. So, how does a story like this end up on your desk? Well, Jeff Nathanson, who's the writer who worked with us on Pirates of the Caribbean, was trying to find something for his two young daughters to watch, and he couldn't find anything. So, he went to a used bookstore and started rummaging around and found this book, Young Woman and the Sea. And nine years later, I'm talking to you. That's the journey we took. A woman? She won't get past the seventh male. I believe she'll die in that water. You know, most men believe that we're too weak to compete. And what if I make it? And they got a serious problem. We produced some of the biggest franchises in Hollywood. I can start the list with Pirates of the Caribbean and Top Gun and Bad Boys. But my question is, what's the biggest challenge to produce this kind of sports film? It's very hard to get the exhibitors to buy into it because they say sports movies don't travel well and don't do well, even though they're emotional. and I think this movie transports you to another place another time. You feel good about it when you walk out. It's the highest testing movie I've ever made and I've made some big movies. Six miles in. She's slowing down. They don't want us to be heroes. They don't want us to be anything. Jellyfish! She's gonna have to swim through. Daisy Ridley is fantastic in this film. I believe this is the first major role post-Star Wars, maybe. So, how did you see her physical preparation for this film? It was unbelievable. She spent over three months in the water learning how to be a proficient swimmer with an Olympic athlete who really taught her how to do the proper strokes and how to do the endurance because it took an enormous amount of effort on her part. There's no going back. Come on, girl. Kick your feet! In fact, her mother had to go out and earn money so she could take swimming lessons. Just all the things that we don't realize today because in those days, it wasn't... Women weren't supposed to know how to swim. That wasn't something that they thought was classy. Trudy, you don't have to do this. I don't know. Seems like a nice day for a swim. And the Metropolis is in the city of San José do Rio Preto in the interior paulista following the Festival Internacional de Teatro. The FIT celebra 55 years of existence and of resistance to the theater. Who is there is the reporter Renata Simões and has a honor to our dear Inesita Barroso right there. Right, Renata? Tudo right? Hi, Didi. Hi, Cunha. And you who is with us in Metropolis? Yes, tem homenagem a Inesita Barroso aqui na 55ª edição do FIT. Acontece nessa praça Dom José Marcondes que se transforma num palco durante essa edição que tem 450 artistas envolvidos, gente de todas as regiões do Brasil além de outros quatro países. São 70 apresentações das quais 34 são gratuitas inclusive a do musical Oi lá, Inesita. Quem está aqui comigo é o Fagner Marcondes é a Giovana Leite atriz e diretor Fagner Rodrigues. Agora eu troquei o sobrenome mas Fagner conta pra gente qual é essa homenagem a Inesita ela não é exatamente uma biografia, né? Não, na verdade o espetáculo é uma grande viagem da Inesita que é uma mulher múltipla uma mulher que é à frente do seu tempo e que é uma viagem pelas culturas populares brasileiras. Giovana, a gente fica muito emocionado com o pioneirismo da Inesita como é que foi pra você como atriz viver esse personagem? São três atrizes na verdade que fazem Inesita, certo? Isso, a gente faz a Inesita menina que no caso sou eu a Simone faz a Inesita adulta e a Márcia a Inesita já senhora é uma inspiração uma referência enquanto mulher e artista Inesita Barroso então é uma grande honra interpretá-la. A gente sabe que o espetáculo também traz muito da cultura popular e da música regional que é, enfim uma das características dela acaba que isso também vira personagem dentro do espetáculo? Vira a história toda costurada por contos e causos a gente tem um boi que representa os bois encantados do Brasil toda a pesquisa da Inesita está presente com esses causos e histórias que vai costurando a dramaturgia e as canções do espetáculo. Pagre, uma coisa a Companhia Cênica é daqui de Rio Preto então como importante é para vocês apresentarem esse espetáculo gratuitamente aqui na praça? É uma oportunidade incrível porque o FIT é um festival gigante então acaba sendo uma vitrine também e um encontro com o público da nossa cidade uma oportunidade de compartilhar um pouco as nossas pesquisas. Agradeço já para vocês e a gente vai aproveitar para dar uma palhinha de uma música que é um muito conhecido um sucesso da Inesita Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Eu pego no copo e dela não saio Alime meu pego Alime meu caio Só para carregar é que eu dou trabalho Oi lá Venho da cidade já venho cantando Trago um garrafão que eu já vou chupando Venho para os caminhos venho trupecando Chifrando os barrancos venho cameteando E o lugar que eu caio já fico roncando Oi lá A gente ouve a Inesita não consegue não dançar Vocês já viajaram com o espetáculo pelo Brasil se apresentaram ontem Como é que tem sido a recepção a ele? A recepção é incrível porque a Inesita é muito atual a forma, a obra dela e todas as idades crianças, adultos, idosos é bonito ver a praça sendo tomada por gente ontem foi uma noite de comunhão e de festa enfim, a gente só tem a agradecer a Inesita como inspiração e ao festival pela oportunidade A história trata de uma menina que, enfim, né quer tocar viola e o pai não deixa Eu queria que você desse só uma palhinha do que o pessoal que vai assistir o espetáculo vai ver A Inesita, ela sai em uma viagem pelo Brasil profundo para encantar essa viola com muitos desafios e aí ela vai passando por cada região e conseguindo encantar essa viola até fazer o boi renascer Maravilha, muito obrigada Obrigada a todos Bom espetáculo O Metrópolis faz uma pausa rapidinha e volta logo mais com o elenco de impuros no nosso sofá Até já Acalmou, acalmou, porra Acalmou, acalmou Acalmou E aí é minha filha É minha filha Parou, 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 parou Parou, parou Parou, parou É minha filha Inês Inês, olha só Pai, fica aí Fica aí, não se preocupa Calma, calma, tá tudo bem Mãe, fica aí Olha só Baixa a arma Tá tudo bem Ela vai baixar a arma Então, ó Não atira Não atira Inês, vamos conversar Ai meu coração Então, essas são cenas da série Impuros A quinta temporada estreou esta semana na plataforma de streaming Disney Plus E vocês viram aí, deixa eu contar um pouco pra quem não sabe da série O policial Victor Morello Que vive esse drama de não saber se a filha morreu E ela tá envolvida com o crime organizado também Então tem esse componente Aí o Morello tenta, a todo custo, também nessa série Prender o Evandro Que é um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro Isso tá tudo ligado, minha gente E quem tá aqui hoje pra falar sobre essa série com a gente É justamente o Morello Junto com o Wilbert Que é parceiro do Traficante Evandro A gente trouxe uma galera de núcleos diferentes Então, bem-vindos Rui, Ricardo Dias e Sérgio Alheiros Metrópolis Um prazer estar aqui com vocês Tudo bem? Obrigado, prazer é nosso Estamos aqui a falar um pouco dessa série maravilhosa Obrigado aí pra todo mundo que tá recebendo a TV Cultura Estamos muito felizes, é uma honra Que bom Agora, aquela série que deixa a gente preso no sofá É um thriller policial Mas também tem uma mistura Vamos começar a falar desses gêneros todos Que se embrenham nessa série Então tem esse thriller policial, né? Tem suspense Mas tem drama também E no meio de tudo isso A gente até dá uma risadinha, né? Eu acho que esse é o segredo, né? O segredo do sucesso Eu acho que da longevidade da série É isso, né? Acho que a gente sempre fala Quando a gente tá dando entrevista Um pouco sobre esse mix de gêneros ali E uma série muito pesada Com muito drama Com muita coisa tensa Com muitas sequências difíceis Ter esse momento de um alívio cômico Faz toda a diferença Eu acho que isso é um dos segredos do sucesso Certamente é, poxa vida É, o seu personagem não tem um... Não dá um alívio assim Mas ainda assim a série toda Tem essas possibilidades Até pro ator, né? Tem, tem, tem Você sabe que a gente discute muito Sobre o porquê que essa série Tem feito tanto sucesso E a gente tá há sete anos, né? Na série E o Serginho faz um personagem Que é engraçadíssimo Eu adoro Que é o Wilbert E a gente tá falando hoje, né? Que ele... Ele não é um personagem maniqueísta Como todos os personagens da série Eu tô falando justamente do Wilbert Porque eu já falei pra ele inúmeras vezes Que eu acho singular o trabalho dele Porque ele nomeia, por exemplo, as armas, né? Então tem a Júlia Lá no primeiro temporada Ele chama uma de Julieta Outra não sei o quê E ele adora, ama E é uma... Contraditória Porque ao mesmo tempo É um cara sádico e tal E o Morello Essa cena que a gente acabou de ver aí Que ele tem essa relação conflituosa com a filha, né? Nunca conseguiu lidar bem Com a história da paternidade Acha que sempre foi um pai presente ali com ela Mas nunca esteve presente, de fato Sim, a gente colocou até umas ceninhas do Wilbert aí Já cenas já da quinta temporada Que acaba de entrar em cartaz Acaba de ficar disponível pros assinantes Tem uma questão muito interessante nessa série Na quinta temporada É que... Bom, a série toda, mas a quinta temporada Chega nesse lugar E eu queria perguntar pra vocês Como é que é manter esses personagens Essa coerência desses personagens Por tanto tempo, né? Porque a série tem muitas e muitas reviravoltas E eu queria que vocês falassem Como é que vocês trabalharam Vocês dois, esses personagens Que já estão no ar há tanto tempo E que passaram por várias fases, né? No caso do Wilbert Tem um amadurecimento, por exemplo, né, Sérgio? Porque ele era muito mais jovem No começo de 17, 18, sei lá, por aí, né? É, sem dúvida Os meninos todos começam com 17 anos 18 ali, aquele momento Que eles estão ingressando no quartel E o Wilbert tem essa coisa De ser um cara que nunca precisou E ele já foi criado dentro do movimento Ele tá muito mais solto Ele vive nesse ambiente De um jeito muito mais solto Do que os outros meninos Que estavam entrando Então, o início Ele já tinha uma construção toda diferente De estar acostumado com a boca Acostumado com aquele mundo E com essa violência descomunal Que esses meninos passam Que pra eles é só Uma forma corriqueira De como encarar aquele trabalho A violência faz parte do negócio Isso deixa ele também Nesse lugar muito à vontade De alguma forma E você foi dando pra gente elementos Pra que a gente entendesse isso Agora, esse policial Tem todas as contradições, né? Todas 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 Eu tava... A gente tava falando isso agora Assim, o Morello É um personagem muito complexo Eu diria que Arrisco a dizer Que é um dos personagens Mais complexos, assim Da nossa dramaturgia Um dos Está ali certamente na lista Porque tava brincando Que o... Que a gente tem na série As pessoas amam o Evandro É um personagem Que você consegue entender ele Por que que ele foi parar ali O Wilbert as pessoas amam O Gilmar as pessoas amam E tem os personagens Que as pessoas odeiam Que falam que odeiam A Leth, mãe do Evandro A minha filha Às vezes fala Pô, essa menina Não sei o quê Agora, o Morello As pessoas amam e odeiam Então, as pessoas conseguem sentir A mesma coisa por ele E eu acho que Essa complexidade do Morello É uma das coisas Que vários personagens têm E que ajuda Junto com esse humor Que o Sérgio falou No sucesso da série, assim São personagens que não têm A coisa maniqueísta Eles dialogam tanto com a coisa Da maldade Quanto do bem Ou com o caminho no meio Porque tem Nesse caminho no meio Tem uma humanidade Nessa construção de personagem É uma série Uma das mais longevas A gente tá falando isso Da história da dramaturgia nacional Sete anos a gente tá fazendo essa série Eu acho que justamente por isso Porque Por mais que a gente tenha Um pano de fundo ali De ação De muita movimentação E aventura A série é uma série Que fala sobre as relações Interpessoais Dessas pessoas Claro Então a gente tem o Morello Com problemas Na casa com a filha A gente tem o Evandro Com problemas com a esposa Com a mãe E a série vai costurando por aí E aí no meio disso Eles estão vivendo Uma coisa muito diferente E estão vivendo Essa coisa do tráfego Mas Na verdade A série fala sobre essas relações Sim Bom Cada temporada A gente tem É claro Um foco Uma possibilidade de história Pra ser contada Essa quinta temporada Que tá também eletrizante O que a gente pode Adiantar Pra galera Que quer assistir Ih Olha Essa é uma temporada Onde a lealdade De todos os personagens Vai ser testada Vai ser colocada à prova É verdade E vai ficar Tanto quem tá pro bem Ou quem tá pro mal Em algum momento Vai ter que ter Uma separação Do joio e do trigo E essa é uma temporada Disso O que mais a gente pode adiantar Saberemos se a sua filha Viveu ou não Ou não Exatamente Exatamente A cada nova temporada Vem essa As dúvidas Sobre quem sobreviveu Ou não Até o Morello Já passou por isso É verdade Um clássico Mas eu acho que é isso Que o Sérgio falou Assim A coisa dos laços Familiares Vai ficar mais em evidência Agora na quinta temporada O Impuros consegue Ter várias histórias Acontecendo No entorno Dessas duas figuras Que é o Morello e o Evandro Então você tem A história do Gilmar Que começa a desenrolar Tem a história Do Taboada Do Afonso e da Inês Que é a minha filha Que é a outra história Que começa a se desenrolar Então várias histórias Vão andando na paralela Desse gato e rato Evandro e Morello É interessante Como essa série Tem essa característica Estamos na quinta temporada É uma série longeva A gente tem a oportunidade De entender melhor Esses personagens Todas as motivações Então é isso É isso que eu senti Nessa quinta temporada Que a gente pode Entender melhor Porque cada um Tá fazendo O que? Ali Junto com as surpresas Você gosta de série? Então pronto Essa é uma dica Que o Metrópolis Tá dando pra vocês E eu queria muito Agradecer a presença De vocês aqui no estúdio E dar parabéns pra vocês Que é muito legal Ter essa É um elencão demais Muito obrigada A gente que agradece A gente que agradece A possibilidade de falar Sobre o nosso trabalho Seria tão especial Que bom Obrigado Muito obrigada Obrigado Bom, o Metrópolis Faz um rápido intervalo Anotou aí? Impuros? E a gente volta Daqui a pouquinho Um beijo Bom, a gente vai encerrar O Metrópolis de hoje Não é, Didi? É, exatamente Lembrando que a Companhia Teatral Argentina Força Bruta Está no Brasil Eles passam por uma temporada Por aqui Até novembro O grupo se apresenta Em São Paulo Campinas e Barueri Aven é um espetáculo inédito Que mistura música Dança, acrobacias E tem sempre aquele toque De desafiar a gravidade A gente fica com medo um pouco Olha, no site da Companhia Vocês conferem as datas Das apresentações Os valores Os ingressos Tem tudo por lá Então fiquem com imagens Desse espetáculo E a gente se vê então Na segunda-feira Às dez para sete da noite É isso aí Está marcado Um beijo Bom fim de semana Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Amém. Amém. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.